O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Já está disponível o resultado dos pré-selecionados do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, na modalidade Juro Zero. Para saber se foi selecionado, basta acessar a página do programa na internet. Esses estudantes têm entre os dias 30 de julho e 3 de agosto para fazer a complementação da inscrição e depois fechar o contrato. São 50 mil vagas ofertadas a Juro Zero para candidatos com renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. As outras duas modalidades, chamadas PFIES, são para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos. Serão ofertadas 105 mil vagas e o resultado sai no dia 6 de agosto.